Dinha, 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 fazendinha da Zelda Polegares, polegares, onde estão? Aqui estão Eles se saudam, eles se saudam e se vão, e se vão Indicadores, indicadores, onde estão? Aqui estão Eles se saudam, eles se saudam e se vão, e se vão Dedos médios, dedos médios, onde estão? Aqui estão Eles se saudam, eles se saudam e se vão, e se vão Anelares, anelares, onde estão? Aqui estão Eles se saudam, eles se saudam e se vão, e se vão Dedos mínimos, dedos mínimos, onde estão? Aqui estão Eles se saudam, eles se saudam e se vão, e se vão Todos os dedos, todos os dedos, onde estão? Aqui estão Eles se saudam, eles se saudam e se vão, e se vão Todos os dedos, todos os dedos, onde estão? Aqui estão Eles se saudam, eles se saudam e se vão, e se vão Obrigado.